Olá pessoal, olá a todos vocês, boa tarde, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo, que seja de tarde, de noite, de manhã Estou aqui, hoje não vim falar de assuntos sobre trem, sobre no caso o metrô, tá? Tá começando mais um vídeo aí para o canal, hoje não vai ser nem um vlog nem nada, tá? Vai ser um vídeo até um pouco diferente, e antes de começar, quero deixar um recadinho para você Se inscreva no meu canal do Youtube, e aí você vai ficar a par de todas as novidades, tá ok? Bem, hoje não vou fazer nenhuma edição, porque eu quero passar aqui para desejar aos meus inscritos um Feliz Natal a todos Que tudo corra bem para o ano de 2019, é, que tudo corra bem para vocês, e que o ano de 2019 seja o ano de realizações, de muita festa De muita paz, de muita alegria, de muito amor e muito carinho para todos vocês, tá? A todos os inscritos que gostam de transporte ferroviário, desejo que continuem gravando Assim como eu vou continuar a gravar, quer esteja aqui onde eu moro, quer esteja em outro lugar aqui No mesmo bairro, só que em algum apartamento, tá? Por isso eu quero desejar a vocês, mais uma vez, um Feliz Natal, e que tudo corra bem E que vocês possam tirar proveito viajando nas férias E é isso aí pessoal, gostaram do vídeo? Cliquem em gostei, compartilhem com os amigos, e aí você vai ficar sabendo quando um vídeo meu for publicado Para isso você tem que tocar no sininho para receber as notificações, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo Fui!